Todos os dias quando acordam Não tem mais nação para comer Mas tinha tanta comida O gato veio de novo Todos os dias antes de dormir Mequinha corre o máximo que pode Dormir sem fome Não vai ter ração para comer Ela é azarada E amiguinha nunca leva nada Estar sempre... Com fome Com fome Com fome Veja só como a mequinha é tão cinza Sua pelangem tem a cor de um cinzeiro e com manchas Castanhas... Castanhas... Pegue o dinheiro agora Me diz que traz ração e não demora Porque a Maggie está com fome Ela está com muita fome Ela está com muita fome Ela está com muita fome E não tem Não tem mais de um cinza E não tem mais de um cinza E não tem mais de um cinza Coitadinha da amiguinha... Coitadinha da amiguinha... Está com fome... Coitadinha da amiguinha... Corpóli Obrigado.